Eu não fujo da dor, pelo contrário, eu estou sempre a perseguindo, eu gosto de sentir dor. Pode parecer loucura para alguns, mas a dor significa que você está viva de verdade, em movimento e não aprisionada na sua zona de conforto. A dor te resgata de uma vida medíocre. No caso do treino, isso é ainda mais evidente, porém serve para tudo na vida. Acredito que nós somos muito mais fortes do que imaginamos e, para mim, o treino é apenas uma metáfora da vida. A forma como você lida com pressão, com desafios, com metas e administra suas emoções é a forma como você lida com seus treinos. Não tenha medo de falhar. Tenha medo de nunca tentar. À medida que você evoluir nos treinos, vai desenvolvendo e aprimorando diversas características que transbordam para todas as áreas da vida. Autoconfiança, autocontrole, disciplina e força de vontade são necessárias em diversas situações do nosso dia a dia, especialmente nas dificuldades. Se hoje eu sou mais forte, corajosa, decidida e ambiciosa, devo muito a tantos anos de treino. Todas essas características já estão dentro de você. Sua missão é encontrar maneiras de desenvolver e aprimorar tudo o que você sabe e sente que é capaz de fazer. Revolte-se contra o médio. Não se contente com menos do que você merece. Busque sua evolução. Prepare-se para viver a maior transformação do seu corpo, da sua mente e da sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí